Copa do Mundo tá chegando E um filme que você tem que assistir antes da Copa É o filme do Pelé Depois que eu assisti, eu fiquei totalmente inspirado no futebol O filme conta como que era o futebol do Pelé desde a infância E ele desde menorzinho já era um craque Com a minha idade e 17 anos Ele foi convocado pra Copa do Mundo E conseguiu vencer E é muito louco o filme recriando jogadas do Pelé e da seleção do Brasil na Copa do Mundo Eu tava assistindo o filme junto com dois amigos E sempre que no filme passava uma jogada Que foi inspirada na vida real Um dos meus amigos falava Aí mano, essa jogada aí aconteceu na vida real do mesmo jeito O filme também mostra Que a vida do Pelé não foi fácil E mesmo assim ele conseguiu vencer três Copas do Mundo